O acidente aconteceu no início da manhã no trecho de Caçapava. O condutor desta moto tentava se proteger do frio na traseira de um caminhão. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista teria reduzido a velocidade, o motoqueiro não conseguiu frear a tempo, perdeu o controle da moto e caiu, e acabou atropelado por outro caminhão que vinha atrás. O condutor da moto morreu na hora. O atropelamento provocou cerca de 1,5 km de lentidão no trecho.